Com o barro me criei, dentro de meu agreste, na terra de meu céu, retratei o meu nordeste. Tem carro de boi, tem Maria e João, tem Romaria, Abadim, Ciso, Romão. O talento, os artistas, são as estrelas de meu chão. Tudo bom? Se é pra falar da estrela guia de Flávio Miguel, é isso que eu te falo e acho digno. Aumenta o som, bateria não existe, mas quente. E a estrela guia, cintilante tal ar, valei-me, Deus do barro, poder de criar. Dança de roda e brasilidade, arte figurativa com a mocidade. E a estrela guia, cintilante tal ar, valei-me, Deus do barro, poder de criar. E a estrela guia, cintilante tal ar, valei-me, Deus do barro, poder de criar. Mãos, mãos que apagam algodão. Tudo bom? No xadrez do meu agreste, essas são figuras regionais. Lenda! Lendas, monstros e sereias. Caçadores de gatos, maracajás. Vai! Nesse arraia. Eu sou! Sou independente, com as mãos no barro. Modelando essa gente, em quartel. Vou festejar, sabumba e viola, é repente pelo ar. Nesse arraia. Eu sou! Sou independente, com as mãos no barro. Modelando essa gente, em quartel. Isso! Vou festejar, sabumba e viola, é repente pelo ar. Santo Juninho, na terra de meu céu, meu padre e silso, povo fiel. Alô, vira a vida, hein? Estou artista montando a estrela de Padre Miguel. Todo mundo cantando, hein? No carrocél colorido, vivo o mestre, vem comemorar. É agora, meu povo! É o ciclo da vida. Bumba, meu boi! É, boi! Meu boi, bumba! Minha estrela guia, cintilante tal ar, valei. Meu Deus do barro, poder de criar, dança de roda, brasilidade. A dificuldade é com a mocidade. Minha estrela guia, cintilante tal ar, valei. Meu Deus do barro, poder de criar, dança de roda, brasilidade. A dificuldade é com a mocidade. Salve! Salve o Criador do alto. Soprou a vida. Sagrada é o barro. Estrelas de meu chão. Aumenta o som, não existe mais quente! Chega brincando! É da roça, a laputa, a luta. Esses meus irmãos. Salve a harmonia! E as pitanteiras, aos mirarais. É isso, Jô, te falo e as pitanteiras. Mãos que apagam o algodão. No xadrez do meu agreste, essas são figuras regionais. Lendas, monstros e sereias. Caçadores de gatos, maracajás. Nesse arraia, sou independente. Com as mãos no barro, modelando essa gente. Em cordel, vou festejar. Sabumba e viola é repente pelo ar. Nesse arraia, sou independente. Com as mãos no barro, modelando essa gente. Em cordel, vou festejar. Sabumba e viola é repente pelo ar. Santos, juninos, na terra de meu céu. Eu padeciço, povo fiel. Vou artista montando a estrela de Padre Miguel. Todo mundo canta! No caos, é o todo lindo. Vivo o mestre, vem comemorar. É o ciclo da vida. Pumba, meu boi, meu boi, pumba. Minha estrela guia. Sintilante em tabá. Valei, meu Deus do barro, o poder de criar. Dança de moda, brasilidade. Arte e figura, tibia, como a mocidade. Minha estrela guia. Sintilante em tabá. Valei, meu Deus do barro, o poder de criar. Dança de moda, brasilidade. Arte e figura, tibia, como a mocidade. Se tibia, tibia, se tibia, de tal ar. Valei, meu Deus do barro, o poder de criar. Dança de moda, brasilidade. Arte e figura, tibia, como a mocidade. Cidade independente. Tudo bom?